Nos céus cantamos a glória de nosso Senhor Jesus Cantemos também a terra, louvores da Santa Cruz Cantemos também a terra, louvores da Santa Cruz Sustenta a vitória de nosso Senhor Jesus Cantemos também a terra, louvores da Santa Cruz E nós também na terra, louvores da Santa Cruz Cantemos também a terra, louvores da Santa Cruz Sustenta gloriosamente, louvores da Santa Cruz E nós também na terra, louvores da Santa Cruz Nos céus cantam a vitória de nosso Senhor Cantemos a vitória de Deus, louvores da Santa Cruz E Deus, coragem, sermos em nós